Música Olá amigos do Floresta Notícias, estamos aqui no Astofo, próximo à cidade. Os produtores estão trazendo as embalagens e vai ser levado até uma central de recolhimento. Olá internautas do Floresta Notícias, essa é uma ação que é feita em conjunto, a IDAROM, a EMATER, a Associação de Produtores Rurais e a Secretaria Municipal de Agricultura. E tem grande importância, visto que essas embalagens ficando nas casas, correm um certo risco de contaminação, tanto de pessoas quanto de animais, de água. Então a gente mobiliza os produtores junto a associações rurais e a IDAROM aqui do município de Alta Floresta faz todo o acompanhamento desse recolhimento de embalagem. É um mutirão que é realizado em todo o município, porém, hoje, na data de hoje, está acontecendo aqui na Associação Boa Sorte, em parceria aqui com os produtores, em parceria com todos os órgãos ligados à agricultura do município. O agricultor que não conseguiu eliminar essas embalagens, como é que faz? Essas embalagens aqui em Alta Floresta, para os agricultores que adquirem produtos aqui nas lojas agropecuárias do município, tem aqui o centro de recolhimento, que é uma associação dessas lojas. Então ele pode estar levando nesse centro de recolhimento. E aqueles que adquirem em outros municípios, tem que levar nos municípios de qual foi o destino dessas embalagens, desses agrotóxicos. Porém, aqueles agricultores que trabalham com as associações, as associações realizam mutirões, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, para que seja feito esse recolhimento nas associações da qual esses produtores pertencem. Muito bem, estamos aqui agora com o Jorge, que é o presidente da Associação Boa Sorte, aqui do Astofo, e vai falar para a gente sobre essa decisão de vocês fazerem essa campanha para recolher as embalagens aqui na associação. A gente decidiu fazer esse recolhimento juntamente com a Ematera, a Semagro e o Idarom, para o bem da população, e isso facilita, né, para que as pessoas não tenham que ir a essa distância. E como o Paulo falou, é que as pessoas não precisam ficar guardando essas embalagens em casa e correndo risco, né, e a gente vê que quando se fala veneno é um produto perigoso, né. E agradecer ao pessoal do Idarom, que o Ernesto explicou muito bem, né, a importância das pessoas terem esses cuidados, porque muitas das vezes essas embalagens vão prejudicar o ser humano mesmo, e os animais, e o meio ambiente. Bem amigos, estou agora aqui com o Ernesto e com o Reinaldo, ambos do Idarom, que vai falar para a gente mais sobre esse recolhimento das embalagens de veneno aqui no Astofo. É, isso aqui é uma solicitação da associação, né, o Idarom, que a gente formasse uma parceria com os órgãos estaduais e municipais do município para tirar esse passivo ambiental que fica aí de resíduo nas propriedades, né. Então é um mutirão que é realizado, a gente coordena e fiscaliza o processo, né, emitindo o recibo de devolução do produtor, fazendo com que ele atenda o que está na legislação, que ele precisa devolver essa embalagem após a utilização. E a gente verifica se ela foi também tripes lavada, que a lei também exige. As embalagens que não são tripes lavadas, esse produtor, ele recebeu uma notificação, a princípio, que é um cartão amarelo, vamos dizer assim, para ele fazer com que a legislação orienta. Reinaldo, qual é a parceria junto ao produtor no sentido de recolhimento de embalagem? Boa tarde, Rodinei, a todos os internautas do Floresta Notícias. Então essa é uma parceria do Idarom com os produtores. Há vários anos o Idarom realiza. Isso é uma iniciativa, Rodinei, da própria associação. É uma associação que procura a agência Idarom, para a gente ser parceiro deles, através da Secretaria de Agricultura e a Emater, para que nós possamos realizar essas coletas, facilitar um pouco a vida do produtor. Porque muitas vezes nossos produtores acabam adquirindo produtos em outros municípios, o qual não é possível a entrega aqui no nosso local. E com essa coleta a gente facilita, ou seja, nós coletamos todas as embalagens para levar no destino final, que é em Cacoal. Então essa é uma iniciativa da associação, parte deles. Eles procuram a agência Idarom e a gente organiza os órgãos parceiros, que é a Secretaria de Agricultura e a Emater, para que nós possamos realizar essa atividade. Embora não seja uma obrigação da Idarom, mas a agência Idarom sempre é parceira e estamos aí para contribuir naquilo que estiver no nosso alcance. Com imagens e reportagens de Rodinei Bocheiro para o florestanoticias.com. Legenda Adriana Zanotto